Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar novamente sobre tema escuro. E hoje vocês vão aprender como ativar o modo escuro no Chromo sem precisar fazer aquela gambearra que eu ensinei no vídeo passado. Hoje vai ser diretamente pelo aplicativo da Chromo. E detalhe, em qualquer aparelho, pode ser em sistema operacional 2.2. Em qualquer aparelho você vai conseguir usar o tema escuro no seu Google Chrome. Então vai metendo o dedo logo no like. Se você não é inscrito, se inscreve. A gente tem vídeo aqui toda semana em relação ao seu aparelho. Espero que a gente esteja te ajudando bastante. Pode estar deixando nos comentários aí, ou opiniões de vídeo, ou algo que vocês queiram saber nos comentários. Que a gente vai estar respondendo todo mundo, tá bom? Meu WhatsApp está também na descrição do vídeo, caso você queira conversar diretamente comigo. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo como ativar o modo escuro no Chromo diretamente pelo aplicativo. Bom pessoal, a primeira coisa que vocês vão estar fazendo é entrar aqui na Google Play Store. Como vocês podem ver que a minha já está no modo escuro aqui. Tem vídeo como ativar a Google Play Store aqui no modo escuro. Vou estar deixando na descrição aí os links dos vídeos, tá bom? Corre lá, você vai aprender. Então você vai vir aqui na Google Play Store, vai digitar aqui Chromo, tá bom? Chromo. Tá bom? Beleza. E aqui ó, você vai entrar e vai pedir para atualizar. No caso do meu, ele já está atualizado. Se o seu não tiver atualizado, você atualiza, tá bom? Após você atualizar, você pode voltar, tá bom? E entrar no seu aplicativo. Aí do Chromo, tá? Como vocês podem ver... Deixa eu voltar aqui, gente. Calma aí. Como vocês podem ver, o meu já está aqui no tema escuro, porque eu já ativei. Mas o de vocês vão estar no modo normal branco. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão vir nesses três pontinhos aqui no canto esquerdo da tela. Vai clicar. Vai descer aqui em configurações. Vai vir em avançado. Em cima tem o nome tema. Você vai clicar. Tem o modo claro aqui, padrão do sistema. No modo escuro. Então, padrão do sistema, ele vai usar o sistema do aparelho, que é no modo escuro. Mas se o seu não tiver no modo escuro, ele vai ficar claro, tá bom? Então, aqui tem a opção claro, que é do app normal. E embaixo tem o modo escuro. Então, você pode clicar e vai entrar no modo escuro. Aí, tão sonhado, tão desejado pelas pessoas, tá? Esse modo aqui que não irrita as vistas, nem nada, mano. Eu adoro, particularmente, esse app. Vou pesquisar aqui algo só pra vocês verem, ó. Carros. Vou pesquisar aqui pra vocês verem como é, ó. Aqui, ó, ele tá, fica branco, mas a barra de notificação, tudo aqui, ó, fica preto, certo? Vou entrar aqui em um site aqui pra me ver. Da OLX, tal, então. O site, dentro dele, eles não mudam, como vocês podem ver. Mas, a configuração dele, sim. Como vocês podem ver, a barra de notificação e tudo. Tá ok? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, que fortalece bastante o canal. E se você não é inscrito, se inscreve, que a gente tem vídeos aqui toda semana em relação ao seu aparelho, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. E aí E aí E aí